O Botafogo está lançando o projeto Fogo Olímpico com o objetivo de valorizar todos os esportes do clube. Você sabia que o fogão possui mais de 2 mil atletas? E nem todos esses esportes recebem o apoio que recebe futebol. Por isso, é importante o apoio de todos vocês, torcedores alvinegros. Adote uma estrela e colabore para que o vôlei, o basquete, o remo, a natação e o polo aquático sejam tão vitoriosos como o nosso futebol. Afinal de contas, em outros esportes a tua fibra está presente.